Eu quero churro, eu quero churro, se liga nessa nova onda Eu quero churro, eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro, eu quero churro Já cantei barabara, já cantei bere bere Já cantei o churro tchurro tchurro, pra você fiz relele Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchurro tchurro Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia Coitado, é violento, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá, tchá, tchá Delícia Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá